Música A festa de 40 anos de existência é da Associação dos Municípios Mato Grossenses Mas quem ganhou o presente foram os homenageados, medalhas e títulos Prestigiar, valorizar, reconhecer o trabalho de quem ajudou, continua ajudando muito O movimento municipalista em Mato Grosso Porque quando você fala no movimento municipalista no Estado É no trabalho de defender os interesses dos municípios Ao defender os interesses dos municípios, quem faz isso está defendendo os interesses das pessoas que moram nos municípios Tudo que nós fazemos e já foi feito por quem já passou por aqui Quem foi prefeito, quem contribuiu, foi no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas É a história dos pioneiros que construíram a instituição e fortaleceram os municípios Dentre eles, o Anildo Lima Barros, que foi prefeito de Cuiabá na década de 1980 E o primeiro presidente da AMM A ideia principal que partiu do ex-governador Júlio Campos Quando me conferiu a necessidade de nós criarmos essa associação Foi em função de dois motivos principais Primeiro, a participação nossa no FPM Que era muito baixa Nós tínhamos na época 14% de participação no FPM Segundo, que os outros estados já estavam bastante evoluídos Na união das associações, principalmente o Estado de São Paulo A Associação Paulista dos Municípios E como outros estados também, nós estávamos já nessa briga Porque nós tínhamos que levantar o patamar da participação do FPM E no ICM também, que na época era 20% Nós passamos para 25% Eu entrei, criamos essa associação em 83 Com a ajuda de 57 prefeitos Que votaram a favor Criamos uma associação forte Porque na época eu fiz questão de constar na ata Que os municípios teriam que dar um percentual do seu orçamento global Para a associação Porque eu entendia que a associação Ela só pode ser forte se ela tiver uma situação financeira Bastante robusta Porque senão você não consegue fazer todo o enfrentamento Que a gente precisava fazer à época Levar os prefeitos para Brasília Como eu fiz várias vezes Várias concentrações Nós chegamos com a nossa associação Com o projeto dessa sede Enfim, daí para frente a associação andou muito bem Até hoje está representando bem Já teve muitos ganhos Nas administrações que me sucederam E hoje é uma associação extremamente forte Compõe 141 municípios do estado O ex-prefeito de Alto Paraguai Que também presidiu a associação Foi homenageado E relembra Como foi desde o executivo municipal Até aqui Nós sabemos da luta e as dificuldades que enfrentamos Com a fundação da IMM Mato Grosso, naquela época Era criado por 49 municípios Os prefeitos de capital e fronteiras eram nomeados Somente nós fomos eleitos Na eleição de 82 Nosso primeiro passo Na nosso quesito maior Era fazer com que os prefeitos da época Mantivessem uma união e uma força muito grande Para que realmente nós pudéssemos fortalecer O municipalismo matogrossense E o municipalismo brasileiro Muitas idas e vindo a Brasília Com muitas dificuldades Nós vimos através da nossa confederação nacional dos municípios A necessidade de que realmente Os prefeitos de Mato Grosso Deveriam de antemão fazer com que A municipalidade do estado fosse fortalecida E aí nós passamos pelo primeiro passo Onde inauguramos a nossa primeira sede No edifício Milão no sétimo andar É um escritório dos prefeitos E de lá o nosso presidente Anildo Lima Barro Por ter muita influência Por ser prefeito de Cuiabá E conhecer projetos Arquiteturas Ele realmente passou para a prática Criamos aí o projeto Da criação e a construção Da sede Própria da associação Que era aqui na Avenida do CPA E hoje estamos aqui vendo Uma associação fortalecida Unida E que com várias conquistas Mas muita conquista realmente Os prefeitos conseguiram Os deputados Walter Mioto E o Wilson Santos Prestigiaram a homenagem E o aniversário da instituição O parlamento É um dos apoios da AMM Eu que já fui sindicalista Sei muito bem O quanto é importante Você prestigiar Valorizar aqueles que iniciaram o trabalho Em momentos em que você não tinha estrutura Não tinha pessoal Muitas vezes não tinha nem sequer informação A Associação Mato Grosso dos Municípios Ele tem um trabalho brilhante Realizado aqui na defesa Do municipalismo Nós temos aí o governo do estado Com seu orçamento Nós temos a Assembleia Legislativa Tribunal de Contas Tribunal de Justiça Ministério Público Mas esses órgãos Eles muitas vezes Para fazer o seu trabalho Precisa do trabalho De pesquisa Do trabalho de base Da associação dos municípios Organizando Organizando os prefeitos Discutindo ideias De forma coletiva É super importante Que você saiba reconhecer Essas pessoas que iniciaram o trabalho E que saiba prestigiar também Quem está conduzindo atualmente Que transformou a OMM Nessa potência que é hoje É inclusive reconhecida Como uma das associações De municípios Mais importantes do Brasil Reconhecida em Brasília Por todos os representantes Das 27 federações Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri